Olá, amigas! Olha que lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje, com este nozinho em tecido. Olha que graça que fica, que detalhe que dá nos barrados dos nossos panos de prato. Nós usamos dois pedacinhos de tecido e fazemos este dengo nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas rápido, fácil e lindo. Vamos usar um tecido para pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos usar dois tecidos, um pode ser bem estampado, xadrez, floral e outro liso. No meu tecido floral, eu cortei uma faixa mais larga que meu pano de prato, um centímetro e meio de cada lado e ela tem de altura 18 centímetros. 18 centímetros. Eu também cortei nessa mesma estampa outra faixinha, mais larga que meu pano de prato, mas essa tem quatro e meio de altura, que eu vou reservar para fazer o acabamento depois, lá na parte em cima. Eu também cortei no meu tecido branco, uma faixa. Nós vamos precisar dois metros e meio de faixa. O meu, como é tecido para lençol bem largo, eu cortei só uma, porque ele tem três metros. Mas se você comprar o tricoline, então você corta uma vez os três centímetros e mais uma vez os três centímetros, para você fazer uma faixa bem longa. Então, eu vou, a máquina, com essa minha faixinha, de três centímetros de largura, eu vou dobrar ela ao meio, no sentido do comprimento. E vou passar uma costura em toda a extensão dela, depois eu vou virar para o direito e passar. Eu costurei toda a extensão da minha faixa, agora eu pego um alfinete e coloco aqui, para eu virar ela para o lado direito. Lembrando que se você quiser, também você pode estar usando um viés. Um viés, aquele mais largo, da largura de dois centímetros, você dobra ele no meio, passa uma costura dos dois lados e você também pode usar o viés. Mas, eu vou virar a minha faixa e passar, porque eu vou fazer a faixinha, porque às vezes as pessoas não têm em mãos o viés, então ela pode fazer a sua própria faixinha. Costurei a minha faixinha, virei para o lado direito e passei, deixando a minha costura de um dos lados. Olha, ela ficou deste lado, a minha costura. Muito bem. Agora, eu vou cortar a minha faixa toda em pedacinho de vinte e cinco centímetros. Então, eu vou cortar, eu preciso dez pedacinhos de vinte e cinco centímetros. Mais ou menos. Cortei toda a minha faixa, formando pedacinhos de faixa, da medida de vinte e cinco centímetros. Agora, nós vamos fazer as dobraduras, para nós formar os nossos nozinhos, que nós vamos decorar a nossa faixa para aplicar no pano de prato. Nós pegamos a nossa faixinha, dobramos para frente e depois para trás. Muito bem. Esta é a primeira faixa. Pegamos a segunda, colocamos na parte de trás e passamos esta aqui pela frente. Puxando para deixar mais ou menos no meio. E depois, colocamos esta parte aqui dentro desta alcinha que nós formamos. Assim que nós ficamos. Porque nós temos que estar com todas as pontinhas dela presas, para nós formar estes quatro quadradinhos aqui na frente. Vamos fazer novamente. Então, nós precisamos, com a primeira, fazer esta dobradura. Olha, esta dobradura. Encostamos aqui. Encostamos aqui. Pegamos a outra, colocamos por trás, mais ou menos na metade. Colocamos esta ponta aqui dentro desta alcinha. Muito bem. Colocamos aqui e puxamos. E esta outra alça aqui, nós colocamos dentro, esta outra ponta, dentro desta alcinha. Porque nós precisamos ficar com quatro partes, mais quatro partes seguras. Agora, nós temos que ir soltando para deixar as pontinhas todas do mesmo tamanho. Assim que nós vamos fazer. Para fazer o detalhe, lá no nosso pano de prato. Eu fiz com as minhas dez tirinhas, eu fiz cinco detalhes para nós colocar no pano de prato. Então, eu vou organizar todos eles, para deixar as alcinhas todas do mesmo tamanho. Todas as partezinhas do mesmo tamanho. Como que eu faço? Eu solto um pouquinho aqui dentro, vou puxando para um lado, para o outro, e vou organizando para ficar as pontinhas todas do mesmo tamanho. Então, eu vou organizar para deixar todas do mesmo tamanho e já mostro para vocês. Organizei todas as minhas, os meus detalhes, deixando os ladinhos, mais ou menos todos do mesmo tamanho. Agora, eu vou medir a nossa faixa. Essa que tem de largura dezoito centímetro, eu vou marcar na parte de cima cinco centímetros e vou passar para fazer uma marcação. E do lado embaixo também, eu vou marcar mais cinco. Eu passei com o ferro, marquei bem cinco centímetros para cima e cinco centímetros para baixo. Então, cinco com cinco são dez. A nossa faixa tem dezoito, então, ficou oito centímetros aqui no centro. Nesse oito centímetros que eu vou centralizar as minhas aplicações. Então, eu vou colocar uma aqui, vou colocar a outra aqui e vou centralizar elas bem aqui. Olha, tem que estar ela bem no meinho. Vou colocar a outra aqui. Eu vou centralizar bem elas e já mostro para vocês. Amigas, então, centralizei todas elas aqui no meio, todas elas bem centralizadinhas. Agora, vou colocar uma fita crepe sobre elas para segurar elas neste lugar. Você pode estar prendendo elas aqui no meio com alfinetes ou com uma fita crepe. Eu acho mais prático com a fita crepe para nós prender e depois para nós tirarmos. Agora, que nós prendemos elas aqui no lugar que nós precisamos com uma fita crepe, nós vamos, a máquina de costura, passar uma costura aqui na parte de cima, bem em cima onde nós havíamos passado que nós marcamos com o ferro. Naquela marcação de cinco centímetros. Vamos passar uma costura e aqui na parte de baixo também vamos passar uma costura bem na marcação dos cinco centímetros. Passei a costura na parte de cima, nos cinco centímetros e na parte de baixo também, nos cinco centímetros, passei a costura. Agora, eu vou cortar o excesso que ficou das nossas faixas. Então, nós vamos cortar os excessos do lado de cima e do lado de baixo. Cortei os excessos na parte de cima e na parte embaixo. Agora, eu vou ao ferro passar puxando bem pra cá este tecido na marcação que nós fizemos dos cinco centímetros. Eu vou passar e vou costurar aqui uma costura bem larguinha, deste lado e aqui também. Depois que eu passar, eu vou costurar deste lado também. Costurei a parte de trás aqui para firmar bem as nossas aplicações e costurei esta parte aqui também. Agora, eu dobrei o meu pano de prato no sentido do comprimento na metade aqui, bem na metade. Vou virar para o lado de trás porque ele já está com bainha. E aqui, nós vamos centralizar a nossa faixa. Bem na metade aonde está esta flor, a número três, que é a metade, que tem duas de cada lado. Então, aqui, eu vou alfinetar e alinhar bem, colocando direito com o avesso do pano de prato. Eu vou alinhar bem, alfinetar e vou passar uma costura. Mas, vou dobrar aquele excesso que nós deixamos abraçando o pano de louça. Alinhei tudo bem alinhadinho e alfinetei, dobrando aquela parte que nós deixamos de um centímetro e meio, abraçando o pano de prato e alfinetando. Agora, eu vou passar uma costura bem larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Costurei aqui na parte de trás, virei para a parte da frente e passei a barrinha, alinhando bem a nossa faixa com o pano de prato. E aqui dos lados, nós também vamos dobrar essa parte para dentro, vamos passar bem passadinho. Aqui, nós vamos puxar tudo para fora, dobrar uma parte para dentro e eu vou passar uma costura em toda a volta. Deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar dois nozinhos e embutir. Então, eu vou organizar tudo aqui, alfinetar, passar, e vou costurar e já mostro para vocês a nossa barrinha pronta. Fez a costura em toda a volta, uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos, dei dois nozinhos e embutir. Olha que graça que ficou o nosso barrado aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Vamos virar para o lado de trás, para o avesso, e vamos alinhar a nossa faixinha aqui, aquela de quatro a cinco centímetros. Então, eu vou colocar aqui, direito com o avesso do pano de prato e vou alinhar bem a minha faixinha, abraçando o pano de prato com esse excesso que nós deixamos de um centímetro e meio a dois. Colocamos um alfinete, vamos alinhar bem, alfinetar, e passar uma costura, mas uma costura mais larguinha. Com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente e passei, deixando uma bordinha aqui para trás, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também já passei, puxando tudo para fora, e vou dobrar esta partezinha para dentro. E vou passar uma costura aqui na parte de cima, deixando os fios mais compridos, para depois eu também dar dois nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costura e já mostro o barradinho aqui, também pronto para vocês. Costurei o nosso barradinho aqui na parte de cima, olha que delicadeza que ficou o acabamento no nosso pano de prato. E aqui na parte da frente, olha que lindo que ficou a nossa aplicação com esse detalhe. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e me dê notícias. Quero deixar um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.